Exatamente num bom trabalho da Polícia Militar e também da Polícia Civil de Sarandi, acabou prendendo o último integrante de uma quadrilha de tráfico de drogas aqui da cidade. Foram apreendidos esses dois veículos que estão aqui no pátio da Delegacia. Superintendente, isso foi mais um bom trabalho aí da Polícia Militar e também da Polícia Civil. Na realidade foi um serviço executado pela P2, serviço reservado de policiais militares do 4º Batalhão, onde inicialmente foi feita a apreensão de um veículo bora branco, que está aqui no pátio, de duas pessoas saltadas em flagrante. Na sequência, essa quadrilha foi monitorada porque eles tinham conhecimento de outras pessoas envolvidas. Na sequência, foram presas outras quatro pessoas, um veículo Peugeot preto, que também está aqui no pátio, e esse rapaz que nós efetuamos a prisão ontem já contava com o mandato de prisão e era o último integrante da quadrilha. O Fabiano é muito conhecido no bairro onde mora, ali no Jardim Triângulo, como russo, esse é o cunha que os outros lhe chamam e, como eu já disse, era o último que estava faltando aí para ser recolhido aqui na cadeia pública. Quanto de droga foi apreendido aí nesta última apreensão? Na realidade, esse trabalho foi feito pela Polícia Militar, foi uma quantidade até substancial de drogas, veículos e celulares foram apreendidos naquela ocasião. Legenda Adriana Zanotto